A gente acabou de chegar aqui no Market, que é o mercado principal de rua, que eles usam aquele carro, em Guamé. Uma curiosidade para vocês sobre Tsavo é que aqui foi onde aconteceu aquele filme sobre os dois leões que atacam as pessoas que estão construindo a ferrovia. O filme é A Sombra e a Escuridão e o cenário foi exatamente aqui e, inclusive, aqui dentro do hotel onde eu estou, eles preservam algumas lembranças sobre o local, a construção da ferrovia e aqui tem toda a memória de como eles construíram, porque para eles é um grande orgulho e uma grande vitória. E realmente tem que ser comemorado, porque você conseguir construir uma ferrovia depois de ser atacado por um bando de animais selvagens é digno de congratulações. Nota pessoal do Videomaker, eu realmente não sei se eu fico feliz pelo fato de eu estar em Tsavo, pelo fato de eu ir até o cenário onde aconteceram as mortes com os leões, ou se eu fico um pouco preocupado. Bom, a parte boa é que os dois já não existem mais, mas foi um caso à parte, então acho que está tudo bem.